Como você, me levam sempre onde querem Garotos, não resistem aos seus mistérios Garotos, nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Seus dentes Seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Se eu já não me importo com isso Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barriga em seus laços São amadilhas Eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos, não resistem aos seus mistérios Garotos... E aí